Ela fez 18 anos e quer dar porque sabe que dói, já que você não tem medo Dá pra nós, dá pra nós, dá pra, dá pra, dá pra nós Dá pra nós, dá pra, dá pra, dá pra nós É um sexo arriscado, uma grinha te distrai, já que você não tem medo Dá pra nós, dá pra nós, dá pra, dá pra, dá pra nós Dá pra nós, dá pra, dá pra, dá pra nós Passa a linguinha na minha bucetinha, macho primeiro deixa a molhadinha Calma garoto, é só no dedinho, me chupa gostoso, me deixa se tá É questão de calma e concentração, depois que eu gozar tu tá com a vara Pete gostoso, tu soca lá dentro, me bota de quarto, me ouve gemendo Pete gostoso, tu soca lá dentro, me bota de quarto, me ouve gemendo Tu bota de quarto, me ouve gemendo, não pode esquecer da minha perna tremendo J-C-M-P-3, U-U-A-Tualizações, F-P-C-D-I-S, J-O-D-C-D-I-S, Hulk da mídia, é o P-X-T-A-V-I-D-O É o nome nome do beat, porra Ela fez 18 anos, e quer dar porque sabe que dói Já que você não tem medo, dá pra nós, dá pra nós Dá pra, dá pra, dá pra, dá pra nós É um sexo arriscado, o magrinho te distrai Já que você não tem medo, dá pra nós, dá pra nós Dá pra, dá pra, dá pra nós É questão de calma e concentração Depois que eu vou sair, tu tá acabado Pete gostoso, tu soca lá dentro, me bota de quarto, me ouve gemendo Pete gostoso, tu soca lá dentro, me bota de quarto, me ouve gemendo Tu bota de quarto, me ouve gemendo, não pode esquecer da minha perna tremendo Tu bota de quatro, me ouve tremendo Não pode esquecer da minha perna tremendo O DJ aqui do braile faz geral perder a linha